Maravilhoso! Incrível carroço! Olha essa traseira! Gente! Será que são os Mamonas? A Brasília Amarela Olha aí! É isso aí! Famosa Brasília Amarela Tudo bem? Linda! Placa preta! Que legal, né? Beleza aí galera dos carrões! Eu sou o Du Ferreira e hoje nós estamos aqui na quarta edição do Clássico sobre Rodas no Shopping Boulevard aqui na Linha Verde em Curitiba, Paraná, Brasil E pessoal, tem muito carro! Mais carro que todas as outras edições E eu vou mostrar tudo pra vocês Vamos lá! Olha aí! Olha o azul! Chegando aí! Olha aí os dois fusquinhas Lado a lado É um bege e um azul Chegando aí! Galera aí cumprimentando Ali mais um fusquinha amarelo Olha aí o porta suicida! Que original! Que original! Muito bom! Já vimos o carro e agora encontramos aí novamente E mais um fusquinha aí Com prancha! Beleza galera! E cumprimentando E chegamos aqui no jovem boulevard E chegamos aqui no jovem boulevard São 10 para 7 e já tem bastante carro Olha aí! Mustang Opala Uma Mercedes Benz Classe E A melhor época da Mercedes Benz E muitos carros mais aqui e já tá enchendo Olha pessoal! Isso aí muito especial! Um Puma GTB Beige É um GTB S2 Eu amo esse carro! Nossa! Eu acho fantástico! Olha aí o motorzão! Que carrão! Estas rodas! Vai entrar aqui? Ou não? Vai seguindo aí! Maravilhoso! Incrível carro! Nossa! Olha essa traseira! Gente! Olha aí! O 147 Picape A última versão Com a frente do Espacio O proprietário aí nos cumprimentando Em vermelho! Belíssimo! Que carrinho legal hein! Sério? Valeu! Muito legal o pessoal que nos segue! Galera aí gente boa! E chegando aí chevetão Com a família! Olha aí um voyage! Ah! Comprimentando! Galera aí! Animada! E é um voyage com rodas de Mercedes Benz! Falou! Como é que tá galera aí? Olha esse Passat vermelho! Maravilhoso! Olha só! Estas rodas! Essa pintura! Que incrível! Olha ali a Vanessa! A Fusqueira essa daí! Gente boa pra caramba! Olha aí a Kombimetal da Vila Car! Sempre destaque! Sempre chama muita atenção! É um carro né? Especial pra caramba! Manobrando! Olha esse magnífico Puma GTB! Vermelho! O primeiro GTB! Gente que coisa linda! Cara aí de felino! Como já diz o nome da marca! Puma! Olha só! Que carrão! Nossa! Maravilhoso! Olha aí! Um antigão! Esse se eu não me engano é um Chevrolet Impala! Acredito que seja! Galera aí se cumprimentando! Chegando no evento! Azul! Lindão! Muitos cromados! Não! É um Ford Galaxy! Olha aí! Opala Caravan! Seguido aí pelo golzinho! Chaleira! O primeiro gol! Olha aí! Mais Chevrolet Opala chegando! Ali! Uma Volkswagen Variant! Fusquinha azul! Olha aí o Fusquinha vermelho! Opalão! Beige faróis amarelos! Motorzão! Olha aí! Ford Maverick vermelho! E uma Chevy 500! Olha aí a Chevy 500! Maravilhos! Também chegando! Também chegando! Seguido aí pelo Santana Duas Portas! Com rodas de Mercedes-Benz! E mais um Fusquinha! E mais um Fusquinha! Olha aí! Mais uma Paraty com rodões! Maravilhosa! Quadradona! Opala Sedan! Maravilha! Esse aí duas cores! Sai e Blusa! Maravilha! Vejam ali que ele tem duas cores! Mais um Fusquinha vermelho chegando ai! O aíro Fusquinha! Olha aí o Fusquinha, flaca preta, um bege quase amarelo, e um Gol quadrado. Olha aí os bugzinhos aparecendo, e um opalão lindo, o bugzinho aí de traseira, motorzão, Fusquinha branco, o opalão ali também de um outro ângulo, a conhecida C10 Picapau, chegando aí para o evento, e uma Paraty Padradona, rebaixada, rodões maravilhosos. Olha só este Gol, que rodas, que carrão hein? Opala Caravan, branca, que linhas, nossa que carro. Olha esta Chevrolet Veraneio, bege, teto, em preto, maravilhosa. Pessoal, olhem só esta Caravan, um Opala verde, difícil ver essa cor, lindo. Seguido aí também por uma outra Caravan, é uma Sedan, deixa eu dar uma olhadinha, é um Opala Sedan, plombizinha chegando aqui, e do outro lado temos um Chevette vermelho, é um tubarão, lindo. Chevetinho entrando. Olha só que Fusca louco, cheio de coisa. Olha. E mais um Fusquinha aqui, que a gente já viu ali na entrada, com a buzina. Gente, que espetáculo, um terceiro Puma GTB, é o que eu mais quero. Olha, branco, que lindo, é o quarto na verdade hoje, mas GTB S2 é o terceiro que chega. Os Pumas GTB hoje estão aqui em bando, e tomara que chegue mais ainda. Chegando aí, mais uma Opala Caravan, das primeiras, lindona. Com o marrom metálico. Olha quem está aí. Olha aí nosso amigo, Bini. Fala Bini, como é que você está? Você está bom? Cumprimentando aí? Ah, Caravanho e o Dudu aqui, galera. Isso aí, Fusca do Bini aí, galera. Cara, que mais vê carros exclusivos em Curitiba aqui, ó. É, tamo aí, muitos carros em Curitiba, né, Bini? Vou gravar aqui pra ele aqui. Opa, fala aí, galera. Pessoal, olha o que chegou aqui. Chegou um Acura. Um Acura é a versão mais chique da Honda, lá nos Estados Unidos. E, olha só, é difícil ver, né? O pessoal aí do JDM pira quando vê isso aí. É um Integra. Uma Acura Integra. Seguido aí pelo Fiat 147 azul com rodas Alfa Romeo. Gente, olha só esse Fiat 147. Ele é um GLS 1300. Uma versão raríssima. Maravilhoso. Tem até o símbolo da Fiat ali em vermelho. Olha aí, uma Ford F100. Branca e verde. Tem um detalhe Ranger ali, deve ser a versão americana. Seguido aí por um Opala beige com teto de vinil branco. Gente, chegando aí BMW Série 3. Quadradona, adoro isso aí. Olha, que desenho. Que carro. Olha só este aerofólio. Maravilhosa, alemã. Chegando aí um Opalão. Olha o barulhão. Motorzão. Seguido por mais um. Olha que lindo. Verde metálico com faixas pretas. Rodas cromadas. Maravilhoso. Incrível. Fusquinha azul. E mais um Opala. Um amarelo SS. Espetacular. Gente, lindo. Seguido aí por mais um Opala vermelho. Com teto de vinil preto. E placa preta. Olha isso. Maravilhoso também. Olha aí uma DKV. Uma vimaguete azul. Olha aí. Belíssima cor. Olha aí. O carmanguia vermelho. Carro lindo. Proprietário aí. Nos cumprimentando. Seguido aí por um Fusquinha. Um verde dourado. Olha só que escândalo. Essas rodas cromadas. Fantástico o carro. Olha isso. É um... Na verdade um verde de limão, né? Olha aí uma rural. Lindona. Manobrando aí. Seguido aí por mais um Fusquinha. Aliás, vindo agora um montão de Fusquinha. É uma coisa boa. E esse aqui, coral. Um verde. Aí com luz acesa. É um bordô. Um amarelo. Quase laranja. Vermelho. Não, rosa. É um rosa. Olha isso. Lindão. Oval. E tem aí chegando um Ford Galaxy dos nossos amigos. O Landau da Noiva. Desculpa. Desculpa. E batiram o pessoal aqui, pessoal, sem querer. É tanto carro que a gente nem vê direito. O Landau da Noiva chegando aí. Lindão esse verde piscina. Seguido aí por um Santana Duas Portas. O Santana Coupé. Quadrado. Lindo. Olha aí mais um Voyage. Um quadrado. Rodas escuras. E mais um Fusquinha com rodas orbitais. Olha esse daí, ó. Olha aí. Isso é uma gaiola ou um Fusca? Um torsão. Um esposo. Incrível. Olha aí. Maravilhoso. Eu e o Bini aqui estamos bestas, né, Bini? Muito carro legal. Estou sentindo o cheiro do álcool, vocês viram? Pois é, isso aí. Verdade. Olha aí. Uma caravan. Gordô. Seguido aí por um Opala. Que já passou aqui. Mas chegando aí novamente. Este amarelo com faixas pretas. Gente. Olha ali o Opala azul. O Coupé. Maravilhoso. Seguido aí pelo Fiat 147. As meninas aí dirigindo. Galera aí dando oi. Olha aí o Opala. É um Opala Coupé. É um dourado. Gente. Que lindo. Maravilhoso. Olha aí as motinhas. Galera aí. Opa. Beleza? Pessoal cumprimentando aí. Passeando. Uma Opala Caravan. Beige. Essa aí dos anos 80. Lindona. E chegando aí mais Opalas. Uma Caravan. Marrom. Vai lotar esse espaço hoje, é, cara. Lota. Olha aí o motorzão. Chegando aí no evento. Chevrolet C10. Olha essa cor, pessoal. É um verde, né? Olha aí um dos carros mais legais que temos em Curitiba. É um Koi. E esse aí é um Koi grandão, né? Esse aí caminhãozão mesmo. Olha. Espetacular. Nossa. Na sua pintura em pátina ou ferrugem. É um GMC. Olha aí. Chegando. Esta buzina parece um navio. Olha o motor pra fora, cara. Olha isso. Incrível. Olha só. Fantástico. Destaque total. Sensacional. Olha aí a famosa Brasília. Brasília com a pintura da Kuf Oil. Azul. Olha que linda. Hot Wheels. Faça uma Brasília assim logo. Porque nós vamos comprar, hein? Olha ali o Galaxy voltou a funcionar. O pessoal ajudou ali o proprietário. Uma cor que eu nunca vi. Parece uma coisa meio lilás, meio roxa. Seguido aí por mais uma Chevrolet C10. Vermelha, maravilhosa, brilhando. Olha só. E o chevetão aí. A galera do Chevette sempre em bando, né? Chevette não. Uma Marajó. Hoje está frio. Mas mesmo no frio, o pessoal tirou o seu bug da garagem. Olha aí. Vamos ver aqui. Um Chevette hatch. Isso é legal de ver aí, irmão. Incrível. Olha o bugzinho. Bug vermelho. Galera aí complementando. Olha só que legal. Bugzinho muito show. Com a flor ali na frente. Galera aí animada, família. Motorzão. Seguido aí por uma Kombi azul. Que lindona. Da Vila Car. É uma Clipper. E olha aí quem está acelerando. O Puma. Tem carro com a rádio fofo. Puma. Fantástico. Lindo. Olha só isso. Maravilhoso. E mais um Opalão. Amarelo. Capô em preto. Um SS. Gente. Olha só essa cor. Eu adoro carro amarelo. Cores fortes. Galera aí complementando. Olha aí. Motorzão. Olha aí. Uma Brasília Laranja. Apreciando a chegada aqui. E uma Ford F75. Estilo exército militar. Olha só que legal. E bandeira do Brasil ali. Amor a pátria. Seguido aí por um Voyage. Como eu não conhecia. Com rodão. Maravilhoso. Olha aí. Uma Ford F1. Das primeiras. Gente. Que incrível. Um Hot Rod. Com certeza. Maravilhoso. Olha só esta Kombi. Galera aí cumprimentando. Volkswagen. Mais Fusquinha. Chegando. Olha aí. Que lindo. Mudou de ideia. Foi para o outro lado. É um Split. Falamos junto aí. Isso aí. Tamo junto Pino. Tamo junto. O Santana. É um sedã. Quatro portas. Lindo. E uma Kombi ali. Cabine dupla. Lá de São José dos Pinhais. Sério? Ah. E o Bini conhece a galera aí. Os vizinhos aí. Os vizinhos do Bini. Mais um Fusquinha. O pessoal descobriu. Sério? Ah. É verdade. Está chegando todo mundo. Todo mundo. Olha aí. Esta Chevrolet C10 azul. V8. Misericórdia. Já pensou? Olha aí. Faixinha. Traseira preta. Espetacular. Olha aí. Kombi. De acordo com o Bini lá de São José dos Pinhais. Fala meu querido. Olha aí. Gente. Que buzina. E chegando o Cadete GSI. Branco. Que coisa linda. Que design. Esta traseira. Fusquinha azul. Fusquinha azul. Agora confecciona peças. Lindo. É mecânico. E vamos fazer uma tomada aqui. Uma gravação diferente. Vamos seguir aqui na fila dos carrões. Estão chegando. Olha aí. Uma pelina. Do Corcel 2. Olha aí. Mais. Opala. E o Dodge Charger brasileiro. Esse aqui é um quatro portas. Famoso. Já conhecido. Seguido aí por um Fusquinha. Também lindão. E tem até uma mala ali, né? Olha só que legal. E olha só esta Brasília. Gente. É branca. Olha estas rodas. Olha que carro. Olha aí. Rodas douradas. Maravilhosa. Adorei esta Brasília. Olha aí. Volkswagen 1600. Verde. Maravilhoso. Fusquinha azul. Lindo carro. Olha aí. Os triciclos chegando. Galera aí. Cumprimentando. Fantástico, hein? Mais um. Galera aí, gente. Boa. Ford Galaxy. Chevy 500. A picape do Chevette. Olha aí o Gol Quadrado. Linda a roda. Gente, que legal. Seguido aí por mais um Gol Quadrado. Este aqui que é o segundo Gol. E esta aí roda a Porsche. Um Chevette. Kombizinha. Vermelha. Na verdade é um Bordeaux, né? Ó. Kombi Ana. Muito legal. Lindo carro. Um Gol. GTS. Prata. E preto. Rodas orbitais. Maravilhoso. Seguindo aqui na fila temos uma Brasília Beige. O pessoal aí cumprimentando. Um Fusquinha vermelho. Olha aí a galera. Toda junta. Chegando no evento. Cumprimentando. O pessoal aí animado. Olha aí. Ford Maverick. Branco. Fantástico. Carro lindo. Fusquinha. Um garagem 70. É um roxo metálico. Um lateral. Branca. Opalão. Olha aí. Fantástico. Vermelho. Motorzão. Teto de vinil preto. Mais Fusquinha. Chegando aí. Ômega. Chevrolet. Prata. Maravilhoso. Mais uma Kombi. O pessoal aí do Combrothers. Participando sempre. Olha aí um Fusquinha Itamar. Dos últimos. Maravilhoso. Seguido aí pelo primeiro Escort da Ford. Tivemos no Brasil. Galera aí. Bando aí. Chegando também. Ford F75. Maravilhosa. Rodão. Linda. Uma Variante. Volkswagen 1600. Pessoal aí cumprimentando. Fusquinha. Prata. Olha só isso. Incrível. Fusca. Pessoal aí. Dando oi. Maravilhoso. Mais Kombi. Essa aí em três cores. Seguido aí por Opala. Fusquinha branco com rodas maravilhosas. Fusquinha. Um verde. Lindo. Mais Fusquinha. Um cinza bem clarinho. Olha aí. Olha aí pessoal. A Janaína do Shopping. Trabalhando. Mais Fusquinha. Uma caravan Chevrolet. Beige. Opala. Coupé. Anos 80. Lindo. Comodoro. Seguido aí. Pelo Passat. Passat que era muito parecido com o que a minha tia tinha. Chiliette. Um beijo para a Chiliette. Lindo Passat. Mais um Passatão aqui. Olha aí. Um azul. Galera cumprimentando a gente. Muito legal. É um 83. Fica o que a gente está vendo. Exatamente. E é um Passat GTS. Lindo. Olha aí. Um Gol GTI. Um roxo metálico. Lindo. Seguido aí pelo Ford Galaxy. E ele está vendendo. Um Fiat 147. Com rodas Alfa Romeo. Lindas. Seguido aí por um Cadete. Olha só. Esse Cadete. Fantástico. Seguido aí pelo Passat. Também com rodas orbitais. Outro Passat. O galera do Passat em peso. E mais Passat chegando. Vários. É um 1.6. Maravilhoso o carro. Olha aí. Uma combizinha. É uma corujinha. Que carro legal. Parabéns. Fantástico o carro. Linda cor. Conjunto aí. Fantástico. Maravilhoso. Mais Volkswagen Variant. Bem na entrada aqui do evento. Viemos pegarem uma bateria para ajudar o nosso amigo Bini. Olha aí. Combizinha. Fusquinha. Eu acho que é olho de boi que chama isso aí. Preciso dar uma estudada. Mas acho que é isso. Mais fusca chegando. Olha aí. Que lindo. E tem até uma ambulância aqui. Olha isso. Olha aí. Olha. Olha o sinal aí. Que legal. Lá nos anos 80 tinha bastante, né? Galera aí. Chegando no evento. Está a Caravan. Ambulância. Fantástica. Aqui no escuro. Olha aí. A Caravan. Está vindo junto aí com a ambulância. Acho que é uma outra. Olha aí. Motorzão. Quase é uma ambulância. Olha. Quase é uma ambulância. Dona, gente boa. Mais fusquinha chegando. Chevetão. Não. Marajó. É que nós estamos no escuro. Então demora um pouquinho para reconhecer. Lindo o carro. Olha aí. O Monza que eu vi hoje. Galera aí do Boqueirão. Sempre estamos vendo ele. Esse carrão muito legal. Um Gol Quadrado. Lindo. Mais Gol Quadrado chegando. Um Voyage. Olha que rodas. Não sei se está vendo no escuro direito. Olha aí a Kombizinha. É uma Corujinha. Galera aí cumprimentando. Beleza? Olha aí um Chevrolet Vectra. O primeiro Vectra. Que carro legal, gente. Rodões. Mais fusquinha. Galera aí chegando, cumprimentando. Mais fusquinha. Um Placa Preta. Muito legal. Galera aí, dando oi para a gente. Um Gol Quadrado. Vamos passar aqui. Obrigado. Valeu. Pessoal muito educado aqui. Muito gente boa. Olha aí, galera. Nosso amigo. Chegando aí no evento. Com o seu Gol GTI. Como é que você está? Um abraço, meu amigo. Beleza? Veio aí curtir também? Vamos aí. Veio mostrar a máquina, né? Vamos fazer um GTI aí. Exatamente. Que legal. Seja bem-vindo. Galera aí chegando. Muita gente boa. Gente, olha só. Este IPT Cruiser. Que coisa maluca. Olha, até a buzina. Que legal. Olha este Impala famoso. Nestas luzes aqui no escuro. Ficou muito legal, né? Vamos dar uma olhadinha. Não, não vamos passar não. Olha. Chegando também aqui no evento. Gente, é muito carro. Olha só aqui. A famosa picape Fusca. Que projeto legal. Olha só. Fantástico. E a famosa Kombi Metal do pessoal da Vila Car. Olha quem está ali em cima. Que legal o pessoal aí. Chegando. Esse carro é muito legal. Muito famoso, né? Lindo. Estamos voltando aqui no evento. Segue aí um Gol GTS. Maravilhoso. Nossa. Todo preto. Mais Fusquinha. Opalão ali na frente. É um azul. É um azul. É um azul ou é um cinza? À noite às vezes muda as cores, né? Nós estamos voltando aqui para a frente do evento. E vendo a fila, né? Aqui do lado do Opalão. Galera aí chegando. É legal porque esse Opala, essa cor é difícil de ver, né? E lá atrás tem mais carros. Motorzão aí do Opala. Gente, é muito carro legal. Realmente um dos maiores eventos que acontece em Curitiba. Curitiba se consolida como um dos maiores eventos noturnos de carro. E só tem um mês que surgiu. Novamente aqui encontrando o Opala. Quatro portas. Esse carro famoso. Sempre vemos ele em Curitiba. Lindo. Aqui o Voyage. Olha essas rodas. Gente, que rodões, hein? Fantástico. Incrível. Pessoal, olha só o Chevrolet Impala. Agora aqui bem na luz e fazendo a manobra aqui na nossa frente. Coisa bem americana. O Opalão aí que já vimos chegando aqui no evento. Olha aí a Kombi Metal manobrando. Porsche, né? Ah, fantástica. Kombi Metal da Vila Cara aí. Manobrando. Fusca Picape. E aí, pessoal, mais Bugis chegando. Olha aí. Ô, João. Fala, João. Beleza? Mais Bugzinho. Esse aí, prata. Bugzinho amarelo. Galera aí. Destaque. Fantástico sempre. Olha aí nosso amigo Marlon. E aí, Marlon? Beleza? Como é que você está? Beleza? Você chegou aí, ó. Isso aí, isso aí. Marlon aí. Muito gente boa amigo nosso. Chegando aí com o seu Bug Emes. Estou aqui com a galera do Bug Clube Curitiba. Gente boa pra caramba esse pessoal aí. Dá oi aí, galera. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Brin. Valeu, Brin. E aí, R2, R2.